Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luscrística.com. Hoje é o dia do grupo de estudos Luz Crística, que se reúne todas as segundas-feiras, às 20 horas, para esse estudo gratuito, ao vivo, e depois ele fica gravado e disponível no site do Luz Crística para serviço ou revisto. Hoje é dia 11 de junho de 2012 e eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Muito bem? Nós estamos atualmente lendo eixetos desse livro, o Terapeuta de Bolso, de autoria de Suzana Neckmerron, da editora Gente. É um livro muito bom. Nós lemos um trecho do livro e depois nós conversamos aqui ao vivo com o pessoal do chat, trocamos informações e ideias. Então, a vida é cheia de sofrimento. Não existe lugar nem tempo em que não haja sofrimento. Nascemos, vivemos e morremos cercados de dor. E mesmo que não estejamos sofrendo, causamos o sofrimento alheio. A própria natureza da vida cria a necessidade da dor. Não há vida sem sofrimento, não da maneira como a conhecemos. Quando se faz essa pergunta em terapia, a resposta correta não deve ser filosófica. O que se pergunta realmente é, por que eu não consigo aceitar o sofrimento? Ou por que tenho tanto medo da dor? O modelo do fazer, que foi abordado na semana passada e está disponível no site do Luz Crística para ser revisto. O modelo do fazer, a que me referi na questão anterior, não ensina a aceitação. Ela fala do modelo do prazer e o modelo do ser. Pelo contrário, ele pressupõe que tudo pode ser conquistado. Basta fazer mais e melhor. Pressupõe também que, um, seu destino está sob seu controle e, portanto, você é responsável pelo que acontece dentro e fora de você. Dois, se você está sofrendo, é porque está fazendo alguma coisa errada. Três, se as pessoas ao seu redor estão sofrendo, é preciso fazer um esforço para ajudá-las a vencer o sofrimento. Chamamos o modelo do ser, de modelo da aceitação. Praticar a aceitação é provavelmente uma das coisas mais difíceis para nós, que fomos criados e treinados no modelo do fazer. Aceitar o sofrimento torna-se uma tarefa Hércula. É difícil diferenciar entre sofrimento necessário ou aceitável e sofrimento desnecessário ou inaceitável. Trataremos disso mais adiante. Paradoxalmente, ao aceitar o fato de que, consciente ou inconscientemente causamos sofrimento, passaremos a gerar menos sofrimento desnecessário. Quando aceitarmos o fato de que não podemos mudar a dor do mundo, nosso sofrimento diminuirá. Aceitar a dor sabendo que não podemos mudá-la é mesmo assim. Fazer o melhor que conseguimos é tarefa de herói. Tarefa igualmente heróica é fazer o melhor possível para nós mesmos em cada momento, enquanto sofremos, sem nos tornar cínicos, sem nos sentir desamparados, nem paralisados pelo medo da dor. A tarefa, mas a tarefa realmente super-heróica é endireitar os ombros, erguer os olhos e seguir em frente num mundo cheio de sofrimento, que não podemos entender, sem sentir a necessidade de explicar nem justificar nossa inocência. Para ser heróis precisamos de autoestima e de interesse social. Para conquistá-los desejo estar pronto a aceitar o fato de que a vida envolve sofrimento. Eu acho que eu vou ler o próximo tema também. Por que tenho tanto medo? O medo é uma das emoções mais antigas e básicas. É necessária a sobrevivência das espécies e vital a sobrevivência das crianças. O medo primordial, o do abandono, inerente a todos os seres humanos, é real. Pois a criança não sobreviverá se for abandonada. Se não for abandonada e se sentir suficientemente segura durante a infância, o medo do abandono diminuirá. O medo da rejeição pode ser considerado parte integrante do medo do abandono. Quase todos os medos se relacionam ao medo primordial de negação da vida, o medo da morte, que é resultado do abandono. Morte, medo, abandono e rejeição são manifestações da vulnerabilidade ou descontrole. Temos medo do que não podemos controlar. Sentimos medo também do que não conhecemos. Como podemos controlar o desconhecido? O medo é quase sempre sinônimo de insegurança. Como sentir segurança num mundo que foge do nosso controle? Como evitar o medo num mundo tão cheio de dor? O medo é semelhante a dor, faz parte da vida. O medo do medo, no entanto, pode resultar na negação da vida, ou seja, uma vida sem risco, sem descoberta, sem desafios, nem crescimento espiritual. O medo produz um círculo vicioso. Perda de segurança é igual a medo. O medo é igual insegurança interior. Insegurança interior é igual medo do eu. Medo do eu é igual perda do controle. Perda do controle é igual medo paralisante. Medo paralisante é igual perda de segurança e começa novamente. Assim, o medo de sentir medo pode produzir exatamente os resultados que tentávamos evitar. A coragem não pode ser definida como falta de medo. Ao invés disso, ter coragem significa agir apesar do medo. Se sentirmos medo e mesmo assim agirmos, seremos heróis. Paradoxalmente, quanto mais agirmos apesar do medo, menos medo sentiremos. E quanto menos agirmos por causa do medo, mais poder o medo tem sobre nós. O medo é um sentimento humano e não significa fraqueza. O medo que você tem é um sentimento seu. Seu comportamento determina seu caráter. Assuma seu medo, aceite-o sem criticá-lo. Seja compassivo consigo mesmo por senti-lo. Mas faça o que deve ser feito mesmo assim. Saiba que enfrentar o medo é o verdadeiro ato de coragem à maneira dos heróis. Vamos falar de sofrimento e vamos falar de medo. São duas coisas inevitáveis na nossa vida. E todos nós convivemos, tanto com o sofrimento como com o medo. Quando nós somos criados, eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine que lá tem um ponto de onde todos nós saímos para a manifestação. E quando nós vamos encarnar, quando nós vamos até, quando a gente vem até encarnar corpo físico, etc. Nós todos passamos como, imaginem, barris, tonéis, mas que representam as virtudes, os medos, as emoções. Todos nós somos mergulhados. E nós nos vestimos de tudo. Todos nós temos tudo potencialmente. Tudo. Tudo que você vê, que o outro expressa, que faz, que pensa, tudo que existe no mundo material, nós potencialmente também temos em nós. Isso quer dizer que nós também podemos manifestar aquilo de uma maneira muito semelhante. E nós, a gente vem para um mundo de dualidade. Certo? Onde nós vamos do mais para o menos, do menos para o mais das pontas, não é? Imaginem do preto ao branco, né? Com variados tons de cinza. Nós vamos manifestando essas nossas potencialidades de uma outra polaridade. Às vezes, nós vamos de uma polaridade a outra emocionalmente. Vamos ser mais práticos. Emocionalmente, nós manifestamos de zero a 180. Pau! Vira! Ha, ha, ha! O ser humano é uma caixa de surpresa maravilhosa. Nós podemos ir do ódio ao amor dentro de nós, do amor ao ódio, que geralmente é o que acontece, mãe? Do amor ao ódio na mesma intensidade. Porque é a mesma emoção, vamos dizer, o mesmo sentimento, de uma polaridade oposta. Então, todos nós temos a capacidade, a potencialidade de manifestarmos tudo que nós vemos no mundo. E existem algumas emoções que são básicas, 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 não é? O medo é uma delas. O medo, inclusive, a raiva é outra, não é? E o medo, inclusive, ele nos mantém vivos. Aquele medo primal de corra, porque o bicho pegou. E você, numa adrenalina louca, você pula muro, sobe em mesa, em geladeira, em... É uma coisa inacreditável. A nossa salva-filho de acidentes, viramos super-homens, não é? Esse é o nosso medo, que nos mantém vivos. O que acontece é que nós nunca vamos deixar de ter medo. Foi muito bem colocado isso por ela. Sempre que nós vamos fazer uma coisa nova. Vermelho. Mas, o grande segredo da vida é nós mantermos tudo em equilíbrio. O problema só se instala na nossa vida quando nós perdemos a mão ou quando nós largamos a mão mesmo da nossa vida. Damos um grande... seja o que Deus quiser e vamos ver no que dá. paramos de viver e passamos a ser vividos quando o outro se torna mais importante do que nós. quando eu já saí do medo primordial, né? Aí, este é que vai acabar com a gente. Se o ego não é a raiz do medo, não. Como não é ela a raiz da raiva. Veja bem. Isso existe. Estes, estas emoções são. São. Agora, como você escolhe vivenciá-las pode estar relacionado com o ego. Porque elas existem. Não vão acabar nunca. Tudo é como nós resolvemos interagir com a questão. Eu vou falar de síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela pode se instalar por um sofrimento do meu ponto de vista. Não sou psicóloga, não sou médica, mas sou uma observadora. Por um sofrimento longo, uma tortura, uma tormenta mental estressante durante um longo período. ou de um fato que acontece com rapidez. mas ambos nos tiram do eixo. esse com rapidez só nos resta interagir com ele, não é? interagir com ele. interagir, tratar e segurar a cura. Mas se nós nos submetemos, nos permitimos viver uma tortura mental de muitos anos. Isso pode desencadear algum tipo de fobia sim. Algum tipo de mania, algum tipo de fobia ou síndrome. E nós não estamos aqui conversando para que não julguemos ninguém. Porque, como eu disse, todos nós estamos sujeitos a tudo. Todos nós. Tudo que é conversado não é para o outro, é para nós. como nós podemos evitar determinadas experiências emocionais negativas na nossa vida que vão nos impedir de viver inclusive com outras pessoas. O segredo é a moderação, o equilíbrio, o equilíbrio sempre. Quando nós somos engolidos pelo medo ou pelo sofrimento nosso ou alheio, isso não vai dar um bom resultado emocional na nossa vida. e vamos dizer que esse engolimento se dá a fim de tratar disso de uma maneira mais prática uma tortura mental. não é nem pelo fato da coisa difícil ter acontecido na sua vida porque vai acontecer mais e vai acontecer mais de uma vez porque acontece na vida de todos nós todos nós temos problemas mas mas como que nós interagimos com isso é que faz a diferença o equilíbrio o equilíbrio a sua saúde mental a sua saúde emocional a aceitação eu acho que aí dá uma pitada de fé a fé é acreditar eu acho que a palavra fé pode ser traduzida por acreditar e não importa se é em Deus ou se é num pedaço de madeira a fé é algo que te impulsiona para a frente eu acho difícil o estado de que nós temos fé plena em nós porque o universo não depende só de nós eu acho muito interessante quando nós temos fé em Deus num santo num anjo e que nós sabemos que nós não estamos sozinhos porque não estamos sozinhos nunca e a coisa sempre se materializa em alguém abençoado na nossa frente é como se a pessoa incorporasse um anjo e nos ajudasse pessoas que nós às vezes nem conhecemos nos ajudasse exatamente naquele momento que nós estamos precisando então eu acho que viver a vida com fé a fé é uma aceitação é uma entrega mas é muito interessante mas não é uma entrega do seu poder pessoal não é um largar de mão igual fala uma amiga e deixar que a vida nos engula não é a fé é fazer uma parceria de que se isso entrou vai sair da minha vida isso vai passar porque não há mal que sempre dure não há eu sei que quando nós estamos no olho do furacão não é essa impressão que nós temos não é mas não há mal que sempre dure não há não existe tudo passa não é só o bom que passa o que nos faz sofrer também passa nada é permanente nós temos medo de sofrer não é e por vezes nós temos motivo pra isso aconteceu alguma coisa na nossa vida que meio que nos traumatizou não é mas existe uma coisa pior que isso é não viver a vida é muito interessante esse esse círculo de fé e ação nossa porque se nós também não temos uma ação direcionada uma meta a vida nos engole ou seja nós não vivemos a vida nós apanhamos da vida eu acho que não é o caso de a gente bater na vida mas eu acho que é o caso de a gente fazer uma parceria falar com ela opa filha alguma coisa está acontecendo e você vai me ajudar a resolver isso vai me ajudar o medo existe dentro de nós mas ele não pode nos engolir porque isso vai ficar pior vocês já passaram por alguma situação que vocês achavam que estava ruim e piorou porque você depois começou a ficar doente emocionalmente e depois teve que fazer algum tratamento em virtude dessa doença emocional já conheceram alguém que passou por isso isso não é difícil gente isso não é difícil uma depressão uma ansiedade uma síndrome do pânico todos nós estamos sujeitos mas nós eu acho pelo todo esse tempo de estudo que nós temos que o grande segredo é não dar ouvido a nossa mente a mente mente a mente joga contra para nós porque já dá um frio ou um calor só de pensar não é verdade a mente e nos apavora e sinceramente o que acaba acontecendo é que nós perdemos muita coisa na vida eu acho que o segredo está em cair levantar chacoalhar saia e continuar porque tudo acontece com todo mundo não existe ninguém ninguém que não tenha perdido alguém que não tenha tido uma doença que não tenha tomado um pé que não tenha perdido emprego que não tenha entrado em dívida não existe não existe todos estamos sujeitos a isso todos quando nós estamos na situação vamos pensar numa situação de dívida geralmente quem deve fica com depressão mas acontece que a depressão não vai resolver vamos pensar em solução o negócio não é pensar no problema o problema só vai te dar dor de cabeça e uma tortura mental infinita 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 ah, mas sim 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 o negócio é pá qual é a solução aconteceu a solução melhor é no momento eu não posso fazer nada tem essa também no momento eu aceito que eu não posso fazer nada aceitação Cristiane perguntou até que ponto a mente mente penso que principalmente quando nos faz sentir infelizes mas ao aspecto bom que é quando nos impulsiona para algo bom como no caso das visualizações sim mas eu não estou falando nesse sentido eu estou falando naquele sentido que quando você está lavando a roupa você está só pensando em problema ou que você acaba de deitar na cama e vem lá uma discussão que você teve uma dívida que você tem perdeu o sono ou nós estamos varrendo a casa ou nós estamos no serviço ou nós estamos enfim e ela vem nos derrubar ela faz nos faz viver coisas que são imaginações como se fosse real inclusive fisicamente com efeitos físicos da falta de ar da dor de cabeça da dor de barriga são essas construções que não vão resolver em nada porque não faz parte da solução não faz parte da solução se nós estamos devendo financeiramente e nós não podemos pagar agora nós não podemos pagar agora para a cabeça para 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 parou eu vou pagar sim assim que eu puder ninguém está falando em calote nós estamos falando no que vai na nossa cabeça isso nos derruba isso nos dá depressão mas nos liberta porque nós vamos ter que não ligar tanto porque os outros pensam me amarra me amarra porque isso é um aprendizado de quem deve financeiramente falando vem a vergonha vem a preocupação vem que eu não quero nem sair na rua meu você vê que não vai resolver você pode ficar três anos você vai ter que desistir disso você vai ter que pagar sua dívida assim que possível todo o resto é loucura todo esse sofrimento da sua cabeça não serve pra nada não serve nós somos o nosso pior inimigo quando deixamos a nossa cabeça azul porque ela se vira contra nós porque a cabeça usa padrões externos ela não te fala assim olha querida infelizmente você vai vivenciar esse período que você contraiu essa dívida por um outro motivo você não tem condições de pagar no momento mas nós vamos trabalhar nós vamos juntar dinheiro vamos nos manter equilibrados você e a sua cabeça e assim que possível eu faço questão de pagar o outro eu vou trabalhar pra isso mas a minha cabeça não vai trabalhar contra mim vocês percebem da onde vem o sofrimento se os credores não tem calma porque a função deles é esta aloprar eu não estou falando diretamente da pessoa que você deve mas das empresas contratadas pra te cobrar você só começa a sair do buraco quando você fala eu não tenho como eu não vou mais atender esses telefonemas quando eu puder eu faço questão de pagar mas eu vou parar e não maltratar porque eu tenho que sair dessa depressão se a vaidade se perguntar se preocupar tanto com os outros pode ser uma pitada de vaidade pode ser pode ser uma pitada de orgulho pode ser mas na verdade eu acho que nós temos incutidos dentro de nós que nós temos que acertar sempre e temos que ter solução para tudo e temos que resolver tudo e não é assim não é assim então Sandra quando se chega ao fundo do poço o único caminho é pra cima mas nós não precisamos ir ao fundo do poço emocionalmente não precisamos se nós segurarmos a nossa cabeça e falarmos qual é a solução eu não quero saber o problema o problema já está na minha frente qual é a solução e é agora que eu vou resolver não então para 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 vamos aguardar vamos rezar mas não vamos ficar loucos não resolve não resolve não resolve você estragar a sua saúde física a sua saúde mental não resolve resolve a você juntar o dinheiro sem gastar com remédios isso aí e se for um problema de doença na família vamos pegar algumas opções para conversar não é um problema de doença na família nós vamos estar do lado sem drama porque quando nós enlouquecemos no nosso drama não é no drama no outro gente é no nosso drama mental nós não estamos disponíveis para dar o apoio que a pessoa necessita rezo a Deus que a gente encontre bons profissionais não é que nós consigamos os tratar mas eu acho que a melhor coisa é nós nos mantermos equilibrados estarmos disponíveis para ir junto para ir junto para um abraço para um aperto na mão e se não tiver solução para você morrer e eu estar do seu lado conte comigo tem coisa que só nos resta aceitar não quer dizer que nós não vamos sofrer quando alguma pessoa que nós amamos parte mas acontece com todo mundo é Lélia você usou o problema nunca aceitamos a derrota da morte é porque como foi falado no encontro anterior essa coisa do fazer que nós temos que ser produtivos que nós temos que fazer que nós temos que resolver que nós temos tem coisa que não tem jeito não é neste padrão de fazer que serve para nossa vida profissional mas em outros campos não olha Renata você está vendo como a gente fica esperta a Renata falou que passou com problemas de vida da família e aprendi uma grande lição não ser avalista nossa vida é orar e vigiar é verdade minha gente é verdade a gente não pode ser ingênuo eu não estou falando dessa questão só do avalista mas tem coisas na nossa vida que a gente fica bobo não é então queridas existem coisas que só não resta aceitar e aceitar a nossa dor também de uma perda estou estou falando de perda de pessoas que se vão que é a única coisa que não tem como voltar atrás mas de resto não vale não vale a pena sofrer tanto por nada falaram que tem medo de viver a vida ora existem pessoas vou pegar um exemplo não é que se dão mal no relacionamento e ficam anos sem querer se relacionar com ninguém até que enfim até que um dia aparece alguém mas também não dá certo mas a pessoa não vê o benefício que essa pessoa trouxe na sua vida que é abrir essa portinha que estava fechada então faz solidão é diferente de estar solitário né nós estamos existe uma solidão não é a solidão é estarmos sós e o solitário é dói dói mas todo mundo passa por isso todo mundo passa todo mundo passa gente nós temos ideia de que as pessoas de uma situação econômica melhor que a nossa não passa passa gente todo mundo passa parem todo mundo passa e as você está solitário também vai passar vai passar conversa com Deus conversa com a vida fala Deus me traga uma pessoa boa eu não quero ficar assim essa minha dor está doendo eu quero a solução saudável não 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 tem barreira entre o seu pedido e os ouvidos de Deus não tem você precisa de ter fé filha não tem nada que a gente não queira que a gente não consiga Deus eu quero alguém que faça a minha vida melhor e que eu faça a vida dele melhor o senhor está ouvindo pode começar a procurar eu quero às vezes demora um pouco para achar estão procurando mas eu quero e eu vou resolver isso sai também naquela história da gente estar com dívida não é agora mas eu vou resolver porque eu quero resolver vocês precisam tomar muito cuidado quando o solitário passa para depressivo viu vamos tomar cuidado com os nossos estados vamos nos perceber e vamos procurar ajuda tá porque acontece acontece com todo mundo as vezes nós precisamos de uma mão de um profissional de um terapeuta de um médico de um psiquiatra de um psicólogo que nos ajude a ter clareza novamente para nós nos equilibrarmos novamente todos somos iguais todos não tem diferença quando está difícil nós procuramos ajuda porque sozinhos nós não somos nada vocês querem falar mais alguma coisa o tema de hoje foi pesado não é? medo e solidão medo e sofrimento desculpe medo e sofrimento mas eu acho que o registro é que todos nós estamos sujeitos todos nós passamos por isso o importante é não nos maltratarmos buscarmos a solução e buscarmos ajuda se for o caso mas não encasquete com as coisas não encasquete com as coisas não encasquete meninas de Portugal vocês entendem o que é encasquete? encasquete que bom não encasquete isso não é a solução isso faz parte do problema a graça da vida é ser feliz com seus altos e baixos apreciar 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 a vida tem que ter sabor a vida tem que ter graça e a graça está nos altos e baixos não vamos enlouquecer com isso vamos saborear porque isso também acaba e a próxima coisa também vai acabar porque a vida muda a vida muda isso quando damos importância o problema aumenta ou seja como ela diz quando você tem medo de ter medo você está focando medo nós paralisamos agora quando você age com medo e tudo gente tudo o que você vê todas as pessoas fazerem a pessoa está com cagaço está com medo tenha certeza porque desculpe é algo novo mas ela faz e faz e faz com medo e tudo experimento eu vou pensar isso amanhã eu vou pensar isso na hora de resolver agora não agora não lembra daquela figura dos quatro cavalos que sempre tem no yoga que tem o cavaleiro segurando quatro cavalos são os nossos corpos o dominar é isso é você conviver com seus corpos mas não pensar que é eles não pense que você é a sua cabeça a sua cabeça o que você pensa é apenas um corpo seu se você está com um piripaque emocional que nós temos quando acontece alguma coisa que nos deixa muito nervosa nós temos um piripaque se nós ficarmos prestando atenção no piripaque o piripaque vai aumentar se nós não dermos atenção não focarmos ele vai passar ele vai passar os corpos os quatro o físico mental emocional astral sim os quatro corpos os quatro corpos básicos isso são corpos o que você pensa não é você é um corpo seu e dominar é peraí existe uma coisa sou eu dentro dessa estoura e você é um corpo seu espera um pouquinho a gente segura o corpo pra fazer xixi ou não? porque que não pode segurar a cabeça? ah é outro corpo entende? tá certo? mais algum comentário de vocês? você não fica pensando se é a sua bexiga né? peraí bexiga agora não dá você pode chegar em casa tá? então nós vamos continuar a semana que vem vamos ver o tema da semana que vem não é normal sermos inseguros ciumentos possessivos deprimidos ou infelizes e ainda porque a vida não pode ser justa ela traz um assuntinho e a gente pá viaja não é? então muito obrigada muito obrigada pela companhia de vocês todos e até a semana que vem namastê tchau